Sequinha, eu sei que você não tá dormindo. Moça, a vó Zoroastra fez uma prece pra vampiro nenhum te incomodar. Amanhã a gente vai se divertir muito, sonha só com os anjos. O Marinho tem razão, Lívia. Ele aqui é um menino muito sensível, muito impressionável. Mas cuidado e passa. Deus te ouça, mamãe. O táxi chegou. Amanhã cedo eu te vejo lá na clínica. O Gui vai adorar e o Augusto também. Boa noite, sogrinha. Você é alto demais, meu genro. Não seja por isso. Não seja por isso. Boa noite. Boa noite. É sempre muito bom te ver. Você vai fazer alguma viagem de avião? Vou. Vou pra São Paulo amanhã mesmo e volto. Não vá. Como assim? Não entre no avião tão cedo. Promete? Prometo. Mas só porque a senhora é pra te deixar muito feliz. É muito importante. Faça o que eu pedi. Viu? Combinado. E se cuida, meu filho. Tá bom. Tchau, Lívia. Tchau, mamãe. Boa noite. Sabe como eu tô me sentindo? A maior chata da face da terra. Eu implico o meu filho que eu amo com a minha mãe, coitada, que é meia voadinha, mas que é uma santa e adora, gente. Amor, pode falar. Verdade. Somente a verdade. Eu tô chata assim mesmo. Não, eu só acho que você tem uma paciência invejável. Aliás, eu acho melhor a gente ir pro quarto antes que esse vampiro resolva vir de paz. Ai, Beto, que bobeira. Lívia, eu posso falar com você um instante? Claro, Nadir. Aham. Assuntos de mulher. Muito bem. Vou deixar as senhoritas sozinhas. Te espero no quarto. Boa noite, Nadir. Boa noite, Beto. Oi, Nadir. Com uma cara. Ela fez de novo. Eu não entendo como é que a Zoroasta consegue isso. Nem eu, Nadir. Já me fiz essa pergunta mil vezes. Não quero ficar maluca. Meu Deus, proteja minha família de tudo mal que está pra vir. Eu não entendo como é que a Zoroasta tem um instante que 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 tem um instante que